Música Estamos reunidos neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite e que ela seja especial, porque nós estamos em oração a partir de agora, por todos nós, todos orando e pedindo por todos, em mais um início de noite. Que nossa oração conjunta ganhe força e chegue diante do trono de Deus, carregada pela nossa Mãe Maria neste momento. E hoje, reunidos neste dia 17 de agosto, nós desejamos que você abra a porta para Cristo. Isso, abra a porta para Cristo entrar, para que Ele entre e tome conta da sua vida definitivamente. Abra o seu coração, abra sua mente, se entregue totalmente à vontade do Pai. Deixe ser tomado, tomada pelo Espírito Santo. Nós abrimos a porta e Ele entra. Nós convidamos Ele a entrar. Nós o recebemos. Nós o recepcionamos. Nós queremos a sua presença. Então, tem que partir de nós. Somos nós a tomarmos a primeira iniciativa, que é abrir a porta. Faça parte conosco do canal Orações de Fé. Se inscreva aqui, clicando no botão inscrever-se. E receba sempre os nossos vídeos, os nossos alertas, para você assistir conosco aqui no canal Orações de Fé. Dia 17 de agosto, hoje, é dia de São Jacinto. Santo nascido no ano de 1183, na Polônia. Ele entrou para a ordem dos pregadores de São Domingos. E o próprio São Domingos, depois de prepará-lo, o enviou de volta à sua terra para fazer lá o seu trabalho. Jacinto foi um incansável pregador da Palavra de Cristo. Nós, aqui reunidos em oração, pedimos que São Jacinto esteja neste momento junto a todos nós, intercedendo por nossos pedidos e nossas intenções. São Jacinto, rogai por nós. Obrigado, meu Deus, por este dia de hoje. Obrigado por Suas permissões, por Seus milagres em minha vida. E que o Senhor me dê cada vez mais a graça de enxergar os Teus milagres no meio de nós. Vendo que eu tenho muito mais para agradecer, apesar de tudo o que me acontece. Eu sempre tenho muito a agradecer. Obrigado por ter a chance de viver mais um dia. Eu sou grato a Ti. Convidamos você agora a colocar nos comentários deste vídeo os seus pedidos. Deixar as suas intenções, os nomes que você traz neste momento de oração. Pois assim, todos que estiverem fazendo esta oração estarão todos orando pelas intenções de todos. Ou então traga no seu coração agora e apresente diretamente a Nossa Senhora. Oramos pela proteção da saúde. Pedimos que a cura venha até nós no poder do nome de Jesus. Que Nossa Senhora não permita que vosso Filho pese a sua mão sobre nós. Não por nossos méritos, pois como humanos, a humanidade tem feito tantas ofensas ao coração de Jesus. Mas nós pedimos, confiantes, pelo seu imenso amor por nós. Que cuide dos doentes, hospitalizados, recebendo os cuidados necessários para poderem passar por esta fase. Pois como tudo na vida, isso também vai passar. E voltarem para o convívio de suas famílias. Nós pedimos pelos mais necessitados que nós. Porque por mais difícil que seja a nossa situação, nós sabemos que existem pessoas que sofrem dores, privações e humilhações. Bem maiores que as nossas, mas não se desfazendo do que cada um de nós sente, pois só nós sabemos o que nos dói. Mas sendo compassivos com o próximo, que muitas vezes não tem sequer o básico para viver com dignidade. Nós te pedimos, Nossa Senhora, olhe por estes. Pedimos também, pela nossa fé, que possamos orar e influenciar aqueles que nos cercam a também estarem com o hábito de oração. De buscarem a Deus em oração. O mundo precisa de mais oração. De pessoas que oram, que confiam. Agora é o momento da nossa conversa íntima e pessoal com Nossa Senhora. Fale que a Mãe te ouve. Fale que a Mãe te ouve. E também todos os pedidos e intenções que trazemos agora em nossas mentes e corações, Nesse momento da oração da Ave Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu pelo Espírito Santo. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. 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 Amém.